Primeira dica, desativa a depuração de script na opção da internet Guia de pesquisa, painel de controle, clique sobre, rede e internet, central de rede e compartilhamento Opções da internet, na aba avançadas, desça a rolagem, procure por navegação Desabilitar a depuração de script, habilitado, desabilita, aplique e dê ok Pode fechar isso aqui Reinicie o teu navegador e verifique se o problema é corrigido Exclua o cache do navegador Abra o navegador, 3 ponto lado direito, histórico, 3 ponto lado direito, limpa dados de navegação Coloque desde o começo, marque todas as opções e desmarque a opção de senha e clique em limpar agora Pode fechar aqui, verifique se o problema é corrigido Outra dica, atualiza o navegador Abra o navegador, 3 ponto lado direito, ajuda e comentário e sobre o Microsoft Edge Se tiver alguma atualização para ser feita, ele vai baixar e vai pedir para que você reinicie É só clicar no botão reiniciar Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentários desse vídeo para tirar sua dúvida E aí